Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Olha só aonde é que eu estou, exatamente na frente da torre de PKXD Builder! Sim galera, acabou de atualizar, na verdade eu estou na versão beta, que é uma versão exclusiva para creators. A gente vai ter aproximadamente uma semana para testar, para jogar muito, gravar muitos vídeos para vocês, para poder saber se a versão está perfeita ou se ainda rola algum bugzinho, entenderam turma? Então a nossa missão como creator é jogar muito, mostrar toda essa novidade aqui para vocês, para quando ela sair oficialmente não ter mais nenhum bugzinho e vocês poderem jogar tudo real oficial maravilhosamente. Eu estou muito ansioso? Claro que eu estou. Eu vou criar alguma coisa? Claro que sim. Então só bora, primeiro de tudo eu vou subir por essa lateral, porque eu quero conhecer a torre aqui por fora. Porque tem queda d'água aqui, mas olha só que chique, olha só que legal, tem tipo uma mini cachoeira, uma cascatinha aqui do lado. E por que eu quero conhecer por fora? Porque por dentro eu já conheci sim galera. Hoje teve uma reunião lá com o Admin e os outros creators para sabermos como ia funcionar essa atualização. Então a gente ficou sabendo das novidades, mas eu queria ver mais detalhes, porque a gente gosta de detalhes, não é mesmo? Bom, eu dei o tour aqui pelo lado de fora, só numa lateral que tem essa aguinha caindo e agora eu vou subir pela rampinha. Subindo, subindo, subindo. A porta mesmo de entrar é aquela ali embaixo, mas eu quero vir por aqui para ver se tem alguma coisa diferente. Aqui tem mais uma rampa, olha aqui tem mais uma queda d'água, mas está muito chique isso. Bom, aí aqui já é um tobogã que a gente tem que vir de lá de cima aí. Claro que eu estou subindo no tobogã, né? Vamos nessa. Estou subindo aqui para conhecer. Nossa, é bem alto esse tobogã, achei bem legal. Acho que daqui eu não consigo mais passar, né? Consegui! Não acredito. Olha, dá para subir ao contrário. Acabei de descobrir que dá para subir ao contrário e que aqui é um terraço. Olha que da hora. Bom, então se você subir ao contrário, aqui tem um terraço, será que dá para a gente entrar aqui nessa parte? Aí quando vem eu encontro uma caixa surpresa, né? Nunca se sabe, né galera? Afinal de contas, é uma nova atualização. É beta? É beta, mas é tudo novo, né? Então aqui tem esses símbolos super legais, né? Tipo do thumbs up, do like, né? Do joinha. Também tem uma lâmpada bem grande ali em cima e alguns blocos flutuantes. Daí se clicar aqui, provavelmente a gente desce agora, né? Lá vou eu! Tá, primeiro bug encontrado. Primeiro bug encontrado, depois eu vou reportar isso. Vocês viram? Eu desci em pé! Mas que loucura, não é mesmo? Isso é muito engraçado, é sério. Bom, só bora então. Vamos entrar na torre e ver de pertinho agora. PKX de Builderinha são. Bom, eu entrei aqui. Daí aqui ficou a paradinha aquela de fazer festas, né? Para você organizar uma festa agora é aqui, dentro da torre. Daí aqui tem tipo um mirante, né? Não dá para interagir com ele. Não ainda, né? Provavelmente eu acho que depois a gente vai poder clicar nele assim. E poder ver a ilha aqui por esse binóculo. Belezuras. Daí se eu clicar aqui, tá? Eu desço. Ah, teleporta! Ué, mas como eu desço naquele escorregador? Então é subindo ao contrário mesmo, né? Hum, beleza. Então é subindo ao contrário mesmo. Bom, aqui então agora. Cheguei na parte que eu queria. Que eu estava muito interessado e ansioso, né? De descobrir como funciona. Aí você vem aqui, clica. Daí tem assim, experiências. Aqui, ó, esteira teste. Isso daqui é só um teste, né? Provavelmente de alguém da equipe. Porque se fosse creator, se fosse admin, teria que estar 000. Então é só um teste mesmo. Daí a gente vem aqui agora em minhas fases. E a gente pode criar. Aí aqui aparece, ó. Tipo, a ilha, né? Que é uma ilha plana. Nome da ilha. Que? Nome da... Ah, tá porque eu não nomeei a ilha. Então isso daqui, ó. Nome da ilha. Depois que eu nomear, ela vai ter um nome. E ela é uma ilha. Então é esse daqui que parece, tipo assim, um círculo. Que é um círculo, na verdade, né? É a ilha. Aí esse daqui é torre. Pra você fazer circuitos de parkour. Ou até mesmo um prédio de vários andares. Você faz o que você quiser, na verdade, né? E esse daqui é nome do corredor. Que é pra fazer circuitos de corrida. Mas na verdade, mais uma vez, você faz o que você quiser. Daí aqui, ó. Tá o valor de cada um desses terrenos. Esse mais básico aqui. Custa 80 mil. Esse daqui, que é a torre, 95 mil. E esse daqui, 115 mil. Que é o de corrida. Bom, eu vou construir só um teste, né? Obviamente. Então eu vou pegar esse daqui, o primeiro. Já comprei. Aí agora... Aê! Agora eu já sou teleportado pra dentro dele. Galera, dá uma pequena tontura. Olha isso! Parece que, tipo... Tá se mexendo. Tá ok, porque é um círculo, né? É uma ilusão de ótica. Nada mais do que isso. Daí, galera. A gente vem aqui, ó. Em editar. Quando a gente vai em editar, dá pra ver o terreno por inteiro. Dá pra rotacionar ele por aqui. Muito legal. Beleza. E aqui, distancia da tela. Sim. Mas eu já tô no máximo. Tá ok. Daí aqui, ó. Tem as coisas que a gente pode colocar no novo PKXD Builder. Basicamente, são todos os itens que a gente já tem no nosso inventário das casas. Então, se você quiser fazer uma casa gigantesca. Fazer um ponto de encontro com seus amigos. Pode! Sabia? Porque você coloca um monte de sofá, um monte de banquinho. Pode colocar até umas geladeiras, né? Com umas comidinhas, umas bebidas. E pode fazer, tipo, um enorme lugar pra se encontrar. Dá pra fazer um shopping também. Eu tô pensando em várias possibilidades porque eu tô vendo os móveis. Daí, tem aqui, ó. Formas básicas e itens especiais. É aqui que eu acho que a minha diversão vai começar. Porque eu tô querendo fazer circuitos de parkour. Fazer brincadeiras. Tipo, como se fosse um grande e novo minigame. E olha só quantas coisas legais foram adicionadas. Então, tem esses blocos aqui, meio que... Que isso? Ah, é uma parede com aspecto de lava. Entenderam? Então, dá pra gente colocar isso aqui e ficar com aspecto de chama de lava, né? Ou parede, na verdade. Porque isso é uma parede. Daí, tem uma esteira. Dá pra pôr uma esteira maluca numa corrida, por exemplo. Pra, né? Atrasar, assim, a corrida. Aí, tem isso daqui que a gente vê já no circuito lá da Crazy Run. Que é super legal. Que é pra atrapalhar, né? Aí, tem isso daqui que faz a gente subir bem alto, né? E esse daqui, mais alto ainda. Esse daqui, nossa, tem uma visão panorâmica incrível. Então, de novidade, o que a gente tá percebendo aqui são esses itens aqui. Alguns eu já tinha porque vieram com a casa do Ninda. Eu já tinha mostrado pra vocês com o castelo do Ninda. Eu já fiz um circuito de patinação no gelo usando esses blocos aqui. Vocês já viram na minha live. E usei muito dessas bandeirinhas aqui no meu circuito de parkour. Também no castelo do Ninda. Bom, eu acho que aqui no itens básicos não chegou nada. Deixa eu ver. Não, aqui não, né? Aqui são os itens básicos que a gente já conhecia. Mas que aqui dá pra criar muita coisa. Afinal de contas, agora espaço é o que não falta, não é mesmo? Pois é, é verdade. Não adianta eu criar nada agora, exatamente agora. Porque ainda tá na versão beta. Então, se eu criar alguma coisa só pra vocês testarem, vocês não vão conseguir testar. Porque, como eu falei no começo do vídeo, a versão beta tá só pra creators. Pra gente poder testar. E depois, quando ela for liberada, todo mundo poder brincar com a gente. E também criar, né? Claro, os seus próprios circuitos. E isso vai ser incrível. Aproximadamente uma semana. É o tempo que estava ali no e-mail. Que é o tempo que a gente vai levar pra fazer o teste, né? Então, eu acho, tá galera, que em aproximadamente uma semana deve sair também a versão oficial. Não sei galera, talvez sim, talvez não. Mas eu espero que sim, espero que seja bem rápido. Bom, tô adicionando aqui só umas coisas pra gente testar. Só pra eu entrar aqui no meu mapa mesmo, né? Isso daqui eu já tinha usado. Vou querer saber o que é isso. Ah, igual da Crazy Run também, legal, hein? Aí tem... Uh, que maneiro. Cara, eu já tô com muitas ideias. Bom, e agora eu vou adicionar, deixa eu ver, mais... Esse daqui, ó, pra voar bem rápido. Só pra testar, tá galera? São as coisinhas novas. Daí, beleza, eu posso voltar aqui. Nossa, eu já caí em cima da esteira, né? Já tava assim, tipo, testando. Daí eu acho que aqui é a Publish Activity. Eu acho que aqui já é publicar a atividade, né? Eu acho que já é pra publicar esse mapa aqui. Eu não vou publicar ele, né? Porque ele não está pronto, foi só um teste. Mas é só pra testar. Ó, então aqui tá a esteira. Ela te empurra mesmo, se você não quiser, ó. Ela te joga pra fora. Mas se você correr ao contrário, ela é uma esteira mesmo, né? Olha isso. A gente já meio que não sai do lugar. Gostei, hein? Isso daqui pro circuito de parkour vai ser bem legal. Aí tem isso daqui, que é aquele cilindro normal. Tá, ok. É, isso me pegou desprevenido. Bom, então tem alguns itens, né? Que a gente vai poder interagir com ele de uma maneira muito doida. Vocês viram? Eu coletei aquele cilindro. E só, tipo, me deu o poder da armadura aquela da Zayla. Não foi? Foi isso? Não foi? Ele voltou? Ele apareceu? Ele desapareceu? Ah, ele tá ali. Ah, ele me teleporta. Ele me teleporta. Eu acho que é isso. Tinha que encostar de novo. É, olha lá, galera. O cilindro teleporta. Que da hora isso. É aleatório pro lugar onde ele vai me teleportar? Porque, tipo, dava pra você fazer isso. Tá, 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 tá. Já tô pensando e falando sozinho aqui, galera. Já tô colocando a minha cabeça pra funcionar no que eu vou fazer nos meus circuitos. E vai ser muito top. É sério, galera. Eu tô muito ansioso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Já vou começar a trabalhar aqui nos meus circuitos. E quando estiver pronto, eu já volto e mostro tudo pra vocês. Beleza, galera? Combinado? Então se inscreva aqui no canal PeterToy, se você ainda não for inscrito. Porque eu vou postar muitos vídeos falando sobre o PKX The Builder. Mostrando também dicas de construção e essas coisas. Também não esqueça de deixar um like nesse vídeo se você gostou dessa novidade. E nos vemos, então, no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau!